Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com a Biblioteca Allegro, vamos fazer um outro exemplo de joguinho aqui, vamos fazer o Missile Commander, gosto muito desse joguinho na versão do Atari, tem outras versões para Nintendo, para máquina, arcade, flash, que a gente vai fazer a nossa, né, vamos criar aqui mais um projeto com Allegro, chamar de Missile Commander, C++, vamos salvar aqui numa pastinha com o mesmo nome, só salvar, ok, vamos colar aqui o nosso arquivo padrão, vamos testar, né, primeiro a gente salva o main dentro de uma pastinha chamada source, para ficar mais organizado aí, e vamos testar, belezinha, girou a nossa janelinha azul, como a gente já tinha deixado preparado, vou agora colar duas pastinhas, uma vai ser o IMG, que vai ter a nossa foto principal, da onde a gente vai extrair os desenhos, né, uns prédiozinhos aqui, tem essa coisinha horrível que eu fiz, e os áudios, os áudios eu já mostrei como baixar, né, baixei no YouTube mesmo, vamos criar um ponteiro para a nossa imagem, né, chamar de IMG, vamos instalar o mouse, está o mouse, a gente vai utilizar o ponteiro do mouse para controlar a nossa mira, aqui eu vou buscar o endereço da nossa imagem, né, IMG igual ao do bitmap, está na pastinha IMG, o nome do arquivo também é IMG, IMG.BMP, né, bitmap, colocar aqui o parâmetro das cores, como nu, e na sessão dos desenhos, eu vou desenhar com o draw sprite, a nossa imagem no buffer, aqui embaixo eu vou destruir, né, destroy bitmap, não precisa pôr ponto, ponto, é só IMG, barra IMG, vamos testar, tá, belezinha, tá aí os nossos objetos, foram chamados, agora a gente vai criar uma classe, né, para a gente poder estar cartando um por um, separadamente, vamos criar aqui a nossa classe, eu já vou colar os atributos direto, né, a gente já sabe como fazer, agora a gente vai ter a rotação, para poder girar os nossos objetos, ok, a rotação aqui, ela inicia com zero, LX, ис, lol, wh, W, x, w, x e w, vamos criar aqui, uma função para poder estar exhibindo os nossos objetos, chamada de show, ela vai receber o nosso buffer, como a gente já fez nos tutoriaisinhos passados, vai receber também a nossa imagem principal, né, a nossa IMG, também é um ponteiro, bitmap tem que estar de maiúsculo, alive, não pode esquecer, né, a linguagem C ela é case sensitive, ela percebe quando você escreveu de minúsculo ou de maiúsculo, eu vou criar mais um ponteiro temporário aqui, vai ser a nossa canvas, a nossa moldura aonde a gente vai fazer a alteração da posição do personagem então a gente vai criar um bitmap, um bitmap temporário vai receber a altura e a largura do nosso personagem, do nosso objeto vai ter o mesmo tamanho, vamos limpar ela como a gente já viu, ela vai aparecer na cor preta, então vamos utilizar o clear to color para poder pintar na cor transparente, ela recebe a nossa canvas a cor que a gente quer a cor transparente, 0x ff00ff que é a mesma coisa que 2550255 beleza? o masked blitz vai receber a nossa imagem, a nossa moldura a nossa canvas, a posição wx a posição w y o x a gente já viu que é 00, o nosso objeto vai estar parado o w e o h a altura e a largura beleza? e agora a nossa função nova que vem no alegro que é o rotate sprite ele vai estar rotacionando o sprite para a gente, e vai estar exibindo também ele vai receber o buffer a nossa moldura, vamos passar ela para o buffer posição x, posição y e ela vai receber a rotação ela vai estar em float e a gente vai converter ela para fix eu não conheço bem esse fix depois eu vou dar uma pesquisada beleza? então eu vou utilizar a função f to fix vai passar de float para fix são pontos aí, né? do nosso personagem essa função vai receber a nossa rotação o nosso r e está prontinho aí o nosso sistema a gente pode utilizar ou não ela vai começar com 0, né? então se você não quiser utilizar é só não fazer nada belezinha? vamos para o nosso script principal aqui a gente vai criar o nosso objeto, né? vamos estar declarando ele pode criar, declarar ou fazer os dois, né? primeiro a gente tem que salvar o nosso objeto a nossa classe salvar aqui tipo header, tipo h chamar de base belezinha? deu erro porque eu não continuei, né? vamos continuar base ponteirinho, né? sem mais, mais tem que ter ponteiro dá um nome para ele vou chamar aqui de base simplesmente igual a new base aqui a gente coloca os parâmetros que a classe pede né? wx, wy, x, y, 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 h já é a joia? só que eu vou fazer diferente aqui é para você declarar um objeto só como a gente tem vários a posição dele, né? eles são de 100 o tamanho de cada um 100 depois mais 100 é o próximo depois mais 100 é o próximo então a gente só joga isso dentro de um laço for e a gente declara tudo de uma vez só, né? então eu vou transformar aqui em vetor vou colocar em 6 são 6 objetos eu não posso mais fazer desse jeito eu vou ter que declarar lá dentro do man ok? bom, já criei ponteiro separei, né? agora aqui sim a gente vai criar eles eu vou criar um laço for para poder fazer isso ele vai contar para a gente até 6 e mais, mais vai fazer os 6 de uma vez só bom, eu tenho que fazer um monte de cálculo para isso, né? mas aqui é tranquilo B na posição I vai ser igual a uma nova base e eu tenho que dar posições diferentes então vai ser o seguinte o I dividido por 2 ou seja, ele vai pegar os 3 primeiros de 0 até 2 e de 3 até 5, né? quanto for menor que 6 é 5 então ele vai estar empurrando de 100 em 100 para frente vai estar pegando a imagem como a gente viu lá na foto, né? o W é 0, né? é lá lá em cima a posição X eu tenho que posicionar ele também de uma forma estranha vai ser a 25 porque eu quero que ele apareça um pouquinho depois da margem e eu vou estar fazendo ele pular de 130 em 130 ok? esse é o tamanho dele mais 30 da forma que eu vou fazer eles em uma linha também eu vou colocar um truquezinho aqui eu vou estar adicionando toda vez que o I for maior que 2 então os 3 primeiros vão aparecer no espaço os 3 seguintes vão estar 100 pixels para frente porque eu quero que no meio sobe um espaço para eu colocar o tanque ok? comprimento é de 100 e a altura é de 65 belezinha? bom, agora na hora de exibir é a mesma coisa a gente vai fazer um laço for para poder exibir o 6 de uma vez só, né? se eu tenho que colocar o 0 o 1 o 2 o 3 até o 6 o laço for já economiza isso para a gente em mais, mais agora a gente vai fazer vou apagar aqui o draw sprite não vou utilizar mais, né? e aqui a gente vai estar simplesmente chamando o show todos os objetos tem a funçãozinha do show, né? bi que aponta para show ele pede dois parâmetros que é o nosso buffer e a img a nossa imagem principal beleza? bom, preciso estar incluindo primeiro, né? sempre esqueço aqui inclui base.h é isso aí e vamos fazer um teste tá aí os nossos objetos só que o tamanho da tela é um pouco maior, né? coloquei aqui com 900 belezinha também eu quero que eles apareçam lá embaixo eu coloquei 50 que é 500 é lá no fundo vamos testar agora joia, joia tá aí as nossas nossas bases nossas cidadezinhas a gente tem que defender elas ok? como eu falei quando o i for maior que 2 ele pula um espaço de 100 pixels aí deixou esse espaço no meio pra gente poder colocar a nossa base principal, né? nosso canhão então vamos aqui colar um retângulo na cor cinza pra melhorar aí o cenário o pessoal em casa faz do jeito que achar melhor ele tem ele vai aparecer lá embaixo no 500 e vai ter o tamanho da janela da screen joia, joia tá aí o nosso retângulo cinza do tamanho da screen que aparece lá na posição 500 isso aí é a gosto, né? depois a gente melhora pode trocar a imagem que o pessoal achar melhor vamos criar a função pra criar umas estrelas, né? isso é o cenário mais bonitinho pra elas aparecerem melhor eu vou pintar o fundo de preto joia, joia aqui embaixo eu vou criar essa função pra gente criar as nossas estrelas a gente já fez várias versões aí vamos fazer mais uma diferente também chamar de start e aqui a gente vai declarar variáveis pra as posições das nossas estrelas vão ser 100 o pessoal pode pôr quantas quiser aí não vou colocar muito pra não atrapalhar o jogo sempre a posição x sempre a posição y o comprimento dela vai ser width 100 também e aqui eu vou criar um timer que eu vou fazer ela se entilar esse timer começa com 30 esse valor aqui é um valor chave só pra poder começar aqui vai ser o seguinte se caso nosso timer for igual a 30 ele é 30 lá em cima então ele vai entrar aqui eu quero que ele entre aqui somente uma vez ele vai gerar posições aleatórias para as nossas estrelas então eu vou gerar posições x aleatórias no comprimento todo da nossa janela que é x a posição y vai ser aleatória também na altura da nossa janela só que eu quero que seja um pouco menos não quero que apareça a estrela no nosso painelzinho cinza então eu vou tirar 100 aqui beleza e aqui embaixo vou fazer o sistema de timer né pra poder ela cintilar se o timer for falso e se caso um sorteio aqui de 20 der verdadeiro eu vou tá trocando o tamanho das nossas estrelas ela vai ser sorteada ali entre 0 e 1 né a gente coloca 2 ali mas o 0 também conta então a gente vai ter dois tipos de tamanho bem pequenininho que é um pixel e um pixel dobrado as estrelas vão ser círculos círculos preenchidos né círculo vai receber o buffer vai receber a posição x posição y o comprimento dela e aqui as cores a cor também vai ser sorteada eu vou pegar o w que tá sorteando as vezes ela é 1 as vezes ela é 0 e vou tá multiplicando por 205 então eu vou ter duas cores diferentes ou vai ter 0 ou vai ter 205 ok tipo um cinza e amarelo a gente precisa chamar a função né dentro do nosso laço principal eu vou colocar ela aqui embaixo o clear to color stars abre e fecha parênteses ponto e vírgula belezinha chamada vamos testar pra ver belezinha tem nossas estrelas elas estão mudando de tamanho a cada 20 ciclos só pode controlar o tanto que quiser aí e tá melhorando aí o nosso cenário beleza agora a gente vai pegar as demais peças né a base o canhão e a mira um alvo vamos criar ponteiros para eles eles são imagens uma aqui de canon nosso canhão ele vai ter duas partes e o nosso alto e aqui é o nosso objeto canon 0 vou alvo a minha base a gente vai pegar a posição dele na foto 310 0 405 valores eu já tirei 460 e 90 a altura vai ser de 65 jóia vamos testar isso aqui primeiro deixa eu exibir ele aqui com o canon 0 e aponta pro show buffer e a nossa imagem fiz um teste belezinha tá esse desenho aí horrível né pessoal em casa por favor faça alguma coisa melhor se eu tirar esses negócios aqui que eu nunca uso ele deixa a minha tela menor beleza aqui agora eu vou colocar o nosso canhão canon 1 né vou pegar as posições dele 406 0 390 440 a altura de 120 e a largura de 120 um quadrado né vamos exibir ele belezinha aqui o canhão só que ele tem que estar atrás da base né só inverter aqui a ordem belezinha agora tá certo bom agora a gente vai pegar o alvo que vai ser controlado pelo mouse desenhozinho lá do nosso alvo 588 na posição WX e 9 a posição WY vou mostrar aqui como é que é pra quem nunca viu vamos pegar essas posições aqui no nosso Pint 588 né e 9 em altura beleza posiciona onde a gente quer então faz valor ali 25 por 25 também é um quadrado eu vou colar aqui o show buffer IMG e ele vai estar recebendo a mesma posição do mouse X e a mesma posição do mouse Y eu vou tirar 12 que é a metade do objeto pro ponteiro do mouse apontar bem no meio né fica mais preciso vamos testar aí belezinha a gente já tá controlando o nosso alvo agora eu vou tá mudando o raio do canhão já tá funcionando a nossa função de raio ok só que a gente tem que criar uma fórmula pra poder ele acompanhar o mouse a gente vai fazer isso depois se eu colocar em 90 por exemplo ele aponta pra lá se eu colocar em 65 ele vai apontar pro meio certinho ok é isso aí a primeira parte tá aí nossos objetos espero que o pessoal tenha gostado até a próxima pra gente continuar aí o nosso Micel e Comando valeu galera até a próxima tchau